Fala fábrica de bolos em casa, olha que dica exclusiva que eu vou dar para todos os Voz 26 que estão do outro lado Batedeira Oster, quanto foi Tati? 500? Batedeira Oster, 500 reais, batedeira Arno, deve custar aí, Arno Deluxe deve custar aí uns 300 reais Mas olha que curioso, esse chantilly aqui, dá um close aqui, esse chantilly aqui ó É um chantilly que a Tati está acostumada a fazer todo santo dia, 20 vezes por dia Olha a consistência, não deu ponto de jeito nenhum, batido na Oster Esse aqui é o batedor da Oster, esse chantilly aqui, close, esse, olha a diferença Esse aqui eu acabei de bater, também na batedeira da Oster Por que é que esse deu ponto e por que é que esse aqui não deu ponto? Vamos à dica exclusiva do curso Fábrica de Bolos em Casa Eu bati um pão de ló nessa batedeira aqui semana passada e eu achei ele um pouco estranho O que eu achei que era um benefício acabou sendo prejuízo Olha aqui ó, esse aqui é o batedor da Oster E esse aqui é um batedor da minha antiguinha valita que eu tinha que serve na Arno, serve na Oster Então onde está o problema? Está na potência? Não está na potência, está na marca da batedeira? Não está na marca da batedeira, está no bol? Não está no bol, está no batedor Esse batedor aqui ele é muito grande Então qual é a missão da dona Tatiana aqui da Doces Requinte agora? Comprar um batedor desse aqui ó, separadamente Porque esse batedor da Oster fez ela estragar um monte de chantilly Claro que dá para recuperar o chantilly Basta bater bem firme o chantilly diluindo aos poucos Ou seja, ela vai levar aqui quase uma semana para diluir tudo isso São coisas, pessoal, que eu passo constantemente para os meus alunos do curso Fábrica de Bolos em Casa O meu curso não é só receitas É experiência, é o cotidiano, é aquilo que nós vivemos todo dia colocando a mão na massa Por exemplo, esse bolo aqui que eu ensinei para a Tita deve ser de iogurte ou de laranja Isso é tudo que tem dentro do curso Fábrica de Bolos em Casa E isso, o que eu disse aqui no vídeo, Tita? Esse bolo aqui é o bolo de limão Mas é isso aqui, pessoal Se você for comprar uma batedeira da Oster Você vai pagar mais caro e vai ter que comprar um batedor extra Então, compra uma da Arno, tá? Não sou patrocinado, não tenho nada a ver com marca nenhuma Isso é dica do curso Fábrica de Bolos em Casa Mas eu fecho esse vídeo dizendo que o bolo é o futuro Vamos prosperar Se você ficou com dúvida, mande um e-mail Eu vou deixar aqui na tela agora, passando o nosso suporte E você pode mandar uma mensagem no suporte que eu vou te responder assim que possível E você pode mandar uma mensagem no suporte que eu vou te responder assim que possível Obrigado.